Olha, ela já quase atrasada com o vídeo dos favoritos de novo. Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus produtos favoritos do mês de fevereiro. Olha como eu já estou melhorando, hoje é dia 6, já bem melhor. Tô ficando mais pontual com meus favoritos. Então vamos lá começar com os favoritos de cabelo. Tem um tempo que eu tô querendo provar uma escova no estilo Tango Tease, que é aquelas escovas que não tem o cabo e tem as cerdas mais curtinhas de tamanhos variados, que dizem que facilitam muito o desembarassar do cabelo. E eu encontrei essa daqui, que é de uma marca que se chama Marco Boni. Pra quem é de Bajé, eu achei essa escova lá no Big. Custou R$25, não é um preço caro comparado às escovas desse estilo Tango Tease, que custam R$60, R$70, eu acredito. E eu comprei pra testar se esse estilo realmente funciona no meu cabelo. E, gente, é uma coisa que parece bruxaria. Ela desembarassa o cabelo com tanta facilidade, até naqueles dias que eu tô com o cabelo cheio de nó, sabe? Eu amei o estilo da escova. Talvez seja legal investir um pouquinho mais alto e comprar uma com a qualidade melhor, porque eu acho que essa não vai durar tanto. E eu já tô notando que algumas cerdas estão um pouquinho tortas. Mas mesmo com as cerdas mais tortinhas, eu tô conseguindo desembarassar o cabelo bem com ela ainda. Tem mais ou menos um mês que eu comprei essa escova. É, eu comprei no início do mês passado. E gostei muito, muito desse produto, desse estilo de produto. Vou querer comprar outra, investir um pouquinho mais alto nessas escovinhas desse tipo, com certeza. Outro favorito de fevereiro é essa máscara aqui da Kerastase, a Nutritive Oil Relax. Já tem resenha desse produto completinho aqui no canal, vou deixar linkado aqui na bolinha. Mas eu amei essa máscara, que eu tava realmente precisando de um tratamento de nutrição mais power, sabe? O meu cabelo tava muito opaco, muito sem brilho. E eu fiz esse tratamento duas vezes só nesse mês e eu acho que deu uma super recuperada no brilho do meu cabelo, sabe? Até quando ele tá assim, já mais volumoso. Ó, dá pra ver que o cabelo tá super brilhoso. Eu tô amando o resultado dessa máscara. É uma máscara que dói no coração, porque a bichinha é carinha. Mas pra mim valeu cada centavo, porque realmente eu tô vendo o resultado usando essa máscara na minha rotina de tratamento com o cabelo. Agora vamos pra produtos de maquiagem. Uma paletinha que eu tô amando usar, essa aqui da Make B, é Essentials. Ela tem tons neutros muito lindos. Olha que lindos, quantos tons neutros lindos. Olha a câmera lá. Assim, pra deixar essa paleta perfeita, eu acho que só faltava um tom de marrom opaco quente, com fundo quente. Porque aqui tem um marrom mais rosado, opaco. Tem esse aqui, que é um marrom mais frio. E aí já vem um tom de cinza e um tom de chumbo, bem escuros. E pra mim só faltou esse opaco quente. E ia dar muito certo, ia ser perfeita essa paleta. Eu ganhei essa paleta de presente de Natal e deixei ela meio abandonada aqui. Depois comecei a usar e tô bem apaixonada. A sombra que eu tô usando, essa sombra meio brilhosa, é dela. É essa aqui, ó. E é uma sombra que ficou... Fica muito linda, fica tipo um perolado, bem bonito. Um efeito perolado no meu tom de pele, sabe? Bonito. Enfim, estou amando essa paleta. Tem uma pigmentação muito boa. E essas sombras têm uma tecnologia que se você usá-las molhadas, você potencializa mais ainda a intensidade da cor dela. Então, eu tô amando esse produto. Se vocês fizeram a resenha mais completinha, avisa aí nos comentários que eu faço pra vocês. E agora surgiu um barulho de obra. Que isso? Continuando nos produtos de makes, tem uma aqui que eu não sei se eu deveria colocar ali nos favoritos. Porque, assim, é esponjinha, é só silesponji. E, sinceramente, eu ainda não peguei a mãe de usar essa esponjinha. Porque tem bases que super funcionam com ela. Tem outras que eu não consigo aplicar de jeito nenhum com ela. Mas, o que eu amei nessa esponjinha é o seguinte. Essa base da Tracta aqui, por exemplo, que ela é uma base... Enfim, ela diz que é oil free, mas eu sinto essa base um pouco oleosa, um pouco, sei lá, hidratante demais. E pesada demais. E com essa esponjinha, eu tenho conseguido usar essa base com muito mais conforto. Porque eu uso quase nada dessa base. Com pouquíssimo produto, eu consigo cobrir a pele toda. Fazer uma camada bem fina. Essa base cobre muito, fica muito bonita na pele. E não tô sentindo pesar tanto a base como eu sentia antes. Eu até contei pra vocês aqui essa sensação meio pesada numa resenha que eu fiz de várias bases baratinhas. Vou deixar linkada aqui nos cards também. E, assim, eu gostei dessa coisa. Eu tenho que entender por que ela funciona com essa base e não funciona com outras, por exemplo. Deu muito certo pra usar essa base. Então, digamos que ela... Calma aí, deixa eu passar esse barato. Agora sim. Então, eu não sei usar ainda isso. Não sei usar. Eu não pego na certeza que a coisa vai dar certo, sabe? Mas, pelo menos, com essa base da Tracta, que era uma base que eu não consegui usar porque eu senti a pele muito pesada, eu consigo usar agora essa base de boas porque consigo fazer uma camada muitíssimo fina, muito bonita, muito completa e não senti a pele tão carregada como eu sentia antes. Então, assim, eu amo, mas não sei, não é toda hora que eu amo. E seguindo aqui na linha das esponjinhas, eu comprei essas duas da Oceane e eu tô amando esses produtos porque elas são muito macias até secas. Porque algumas de outras marcas que eu tenho aqui, como a da Beliz, a da Rica, eu acho que até a da Candice Berenice também, elas são bem firmes, se não passarem por aquele processo de ir lá na pia, molhar, 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 deixar bem úmida, bem grandona e depois tirar excesso de água, aí sim, elas ficam macias. Mas essas da Oceane, elas são macias até secas. E aí dá pra usar, assim, rapidinho, com ela sequinha mesmo, mas o ideal é usar com ela úmida porque ela úmida fica ainda mais macia e ainda maior. Então, eu tô amando essas duas esponjinhas, deram muito certo pra mim, gostei muito. E outro produto que eu tô amando também é essa máscara de cílios aqui da Candice Berenice. É a máscara exagerada volume. Ela deixa os cílios bem grandões, separadinhos, com muito volume. Enfim, eu amo o efeito dessa máscara. Eu acho o aplicador dela também sensacional. Que é um aplicador que tem uns girinhos, como se fosse um aplicador, assim, retorcido. E ele tem a pontinha de ouriço, que facilita fazer aqui os cantinhos. Ela não é a prova d'água, o que pra mim é ótimo, porque eu tenho preguiça de máscara à prova d'água também. Mas eu gostaria de ter uma versão dela à prova d'água pra eu usar pra festas, eventos, pra aqueles dias que você sabe que você corre o risco de se emocionar e chorar. Porque o efeito dela é muito maravilhoso. Eita, que eu já tô achando muitos favoritos, mas tenho mais um aqui. É esse Blush Baked da linha Mineral de Make B. Ele, na verdade, eu tenho usado como um iluminador. Olha como é lindo isso aqui. Ele é um tom de bronze, o fundo bronze. Deixa eu ver se tem o nome da cor. Aqui tem gold. Mas ele tem um fundo mais bronze mesmo. Não é dourado, porque eu não gosto muito de iluminador dourado. Não sei porquê, porque teoricamente é o que combinaria mais com a minha pele. Mas eu amei esse daqui, que tem esse fundo mais bronze mesmo. E umas lasquinhas de brilho prateado, sabe? Que eu acho que isso dá um efeito bem rico, assim. Dá um brilho bonito na pele. Eu tô apaixonada por esse produto. Vocês não têm noção. Vou tentar mostrar aqui como ele fica. Ah, vou passar por cima aqui. Só pra mostrar o efeito dele. Olha isso. É muito lindo esse iluminador. O que eu tenho a sensação é o seguinte. Que ele tem esses brilhos mais pra um brilho prateado, perolado. Que eu acho lindo. Mas ele tem esse fundo bronze. E aí ele se funde com a cor do meu blush. A cor do blush que eu geralmente uso. E aí fica essa iluminação muito perfeita. Eu tô apaixonada por esse blush. Apaixonadíssima. E para finalizar. Outro produto que eu tô amando é esse spray aqui. De água de uva. Da Kodaly. Eu tenho a pele, como eu já falei aqui, mista. Tenho a zona T oleosa. E essa parte aqui muito seca. E aí no verão dá um problema muito louco na minha pele. Por quê? Eu tenho que dar um jeito de segurar a oleosidade na parte oleosa. Então eu tenho que usar uns sabonetes que sejam mais de pele mista pra oleosa. Só que esse tipo de sabonete acaba ressecando muito a minha pele aqui. Então eu tenho que cuidar muito com a hidratação da minha pele. Então logo depois de usar esses sabonetes que são... Que dá uma ressecada nessa parte que eu não posso ressecar. Eu venho com esse spray aqui de água de uva. E ele dá uma acalmada na pele, sabe? Hidrata bem a pele. É um spray que é pra você passar no rosto e deixar ele secar. E ele dá um vício bonito na pele. Deixa a pele realmente com a sensação de pele hidratada. E também tenho usado esse spray pra dar uma finalizada na maquiagem, sabe? Pra, tipo, pra jogar o pó pra... Dentro da história, quando o pó fica meio parecendo solto na pele. Parece que não aderiu bem. Ela faz essa função também muito bem. De dar aquela aderida na maquiagem na pele. E fica muito bonito. Enfim, tô amando mesmo. Eu tô meio viciada nessas aguinhas. Água termal e tal. Pra dar uma acalmada na pele. E eu vejo que é uma coisa que faz toda a diferença pro meu tipo de pele. Gente, eu ia falar dos meus batons preferidos. E queria mostrar todos eles. Só que eu acho que esse vídeo vai ficar muito gigante. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o vídeo de batons favoritos do mês. Separado desse vídeo. Mas vou logo dizer que esse é um deles. E é o da Letícia de Paula. O Piri Gótica. Ele é um vinho muito escuro. Ele já é muito escuro quando passa. E quando ele seca, ele fecha ainda mais o tom. Fica quase um batom preto. Mas ele fica muito lindo. Enfim, gostei muito, muito, muito desse batom. Tô realmente viciada nele. E vou fazer outro vídeo com os batons favoritos do mês. Porque senão esse vídeo vai ficar muito gigante. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de produtos. Deixem aqui nos comentários se você usa algum deles. Se gostam. Se tem uma opinião diferente. Enfim. E também deixem os seus favoritos do mês. Me indiquem coisinhas pra comprar. Tá bem? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho